Gente, eu prometi pra vocês que eu ia mostrar meus presentes aqui pra vocês, eu vou mostrar, só que na minha festa eu tava tão doidinha que eu nem sei quem me deu o que, é, só sei um presente só que a Lori me deu e eu vou mostrar o que ela me deu, mandou pra mim no caso, né, mas eu vou mostrar aqui pra vocês o que eu ganhei, aí eu falo aqui. Ó, o primeiro presentinho vai ser esse daqui, ó, que eu ganhei dois pincéis, que eu amo, inclusive, e dois batons, e essa bolsinha aqui que eu amei, olha que coisa linda, me lembra muito o Power, que tinha isso daqui, inclusive o Matheus perdeu uma prova, né. O segundo presentinho é esse tênis aqui, maravilhoso, pra quem não sabe, eu amo tênis assim, eu sou apaixonada e ganhei, amei. Ganhei esses chocolatinhos aqui também maravilhosos, que eu amo muito, eu não experimentei isso aqui, mas eu quero experimentar super e eu falo pra vocês se é bom ou não, mas essas trufinhas aqui, sensacionais. Ganhei essa rosinha aqui mais linda também, esse vasinho, e ó, uma caixa de feira rochê, que eu tenho certeza que o Matheus vai comer tudo, eu tenho que esconder ele no nome do Jesus, senão ele vai comer tudo. Ganhei essa canequinha aqui da minha personal style, olha que coisa mais linda, e esse QR Code aqui te envia pra um lugar misterioso, eu vou mostrar pra vocês aqui, pelo telefone. Mano, amei demais. Olha pra vocês verem, gente. Nossa, até o Matheus. Aperta. Chegou a hora do Brasil conhecer... Olha, gente, o QR Code vai direto pro vídeo, que nós somos campeões. Campeões do Power Couple são vocês. Carreiros! Oh, oh, esses presentes são meus, querido. E qual voca que não é meu junto? Nenhum. Nenhum não é teu. Ah! Foi aquele ali, ó. Peguei esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. É meu. Olha ele cutucando meus presentes. Olha só. Matheus, o que que você tá abrindo? O que que eu falei pra vocês? Que ele ia abrir o quê? Né? O Fer... Olha! Olha! Gente, a Armazém 21 também mandou um presentinho pra mim. Ela escreveu um bilhetinho aqui super legal, falando que vibrou com a minha... a trajetória no programa. Eu vou mostrar agora pra vocês. Olha que linda essa blusa da Armazém 21, gente. Amei nesse friozão. Minha cara. Muito obrigada, Armazém. Ganhei esse conjuntinho também de frio, que é a minha cara. Minha cara demais da conta. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada. Muito obrigada, muito obrigada. Gente, ganhei esse brilho também da Dior, que eu acho lindo demais da conta. Amei. Eu só tô apaixonada. Ai, papai. Gente, olha aqui a Dior do meu presente. E olha que coisa mais linda. Olha essa taça escrito Mari. que eu ganhei da doutora Amanda. Muito obrigada, doutora. Você arrasa sempre. Muito obrigada. Deus abençoe você. Olha esse champanhe. Que luxo! E essa caixinha aqui, que acho que é a medrada que me deu. Ai, amei, amigas. Muito obrigada. Tá azul, azul, azul. Outra também, outra florzinha que vem com os bombons dentro, que o senhor Matheus já comeu a maioria, né? Não, foi você não, né? E essa caixinha aqui, maravilhosa. Muito obrigada. Gente, e essa aqui, quem me deu foi minha sogrinha ali. Gente, quem me deu foi minha sogrinha. E essa daqui é um kitzinho, mas não tá aqui, deve estar em outra sacola. Que o pai do Matheus e a madraça dele me deu. Arrasou também. Gente, eu vou experimentar com vocês, pela primeira vez na minha vida, um chocolate com pimenta. E aí, como que é? A chocolate tomou. Ah, não! Pega água! Pega água! Pega água! Essa cesta aqui foi do fã clube nosso, meu e do Matheus, que deu pra gente, ó, duas xicrinhas e tal. Eu não quero que seja pra nós dois, né? Mas ele tá falando que é pra nós dois, é pra nós dois. Então, mandou aqui uma cestinha de café da manhã pra gente, que eu amei. E aquela cestinha ali também, quem me deu aquela cestinha? Eu não lembro, mas amei também, muito maravilhosa. Gente, esse colarzinho aqui foi o meu assessor maravilhoso, Carlinhos. Olha que colarzinho maravilhoso, gente. Olha isso daqui, que perfeição. Foi meu assessor que me deu. Lindo, 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 lindo. Amei com essa pedrinha aqui no meio, balançando. Coisa mais linda do mundo. Foi ele que me deu. Ele passou o dia no shopping lá, comprando dele. E achou e acertou o presente, que eu fiquei apaixonada. Muito obrigada, Carlinhos. E esse daqui, gente, acho que eu mostrei aqui pra vocês, eu não lembro. Mas esse daqui foi minhas assessorinhas que me deu. As meninas que me ajudaram aí durante o Power. que mexem no meu Twitter e etc, que eu já guardei no coração. Elas que me deram, juntaram elas e me deram esses presentinhos aqui maravilhosos. Que eu fiquei apaixonada. E esse bolo sensacional que eu tô louca pra comer, eu não como desde o dia que eu ganhei. Então, eu vou comer agora. Gente, isso foi os meus presentinhos, assim. Não ganhei muita coisa pra... Ai, meu Deus! Pega lá, pega lá. No escritório do Matheus. Dois barras. Dois buquês. Dois buquês. Gente, tô muito especial. Calma aí que eu vou falar pra vocês isso. Ridícula. Esse buquê aqui, quem me deu também foi o Carlinhos, junto com a correntinha. Olha que buquê mais lindo do mundo, que eu tô guardando direitinho e cuidando bem bonitinho. E esse que eu vou mostrar pra vocês foi uma pessoa que lembrou de mim, lembrou do meu aniversário. E que eu fiquei muito feliz, assim. Eu queria abraçada, beijo, falar o quanto eu gosto dessa pessoa. E eu vou falar quem é. Quem mandou esse buquê maravilhoso pra mim foi nada mais, nada menos que Lore Sousa, bebê. Gente, olha que buquê mais lindo da vida, véi. Olha que coisa mais linda. Amiga, muito obrigada. Você é tudo. Tô louca pra te conhecer, te dar um beijo, um abraço, um cheiro. E dizer o quanto você é especial pra mim. Muito obrigada. É isso, gente. Tô apaixonada por meus presentes. Principalmente a Lore. Ela recebeu um cartãozinho tão lindo pra mim. Ai. Tô apaixonada. Tchau. Obrigado.